Pá! Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Apertar no vento, na vida só no bolo, calma Quando a boi, quando a boi, abre a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Quando a boi, quando a boi, pode ser vinte e cinco Arroba o legal, vai, vai Quando a boi, quando a boi, abre a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Quando a boi, quando a boi, pode ser vinte e cinco Arroba o legal, vai Olha, menino, estamos forrando ele Você quer forrar alerta? Olha, eu pensou em desistir da minha profissão Largar o teu quarto de vida por qualquer carrão Largar a porta, a história e a minha estela Usar tempo é luta, desistir por sempre vela Eu penso em vaquejar, me derruba a voz Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Através da lua, entrou na pisação do bode Vai! Anda, boi, anda, boi Abra a ponteira o sol Por um vaqueiro não preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo é testado Anda, boi, anda, boi Abra a ponteira o sol O genival tá preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo Vai! Urra! Você quer forró? Lá vai! Uh! O meu cavalo é caldinho Para a Bahia, você é forró alerta, menino Confunda ou não? Confunda ou não? Forró, menino! Buscava o cachacê de Itaú Dá o grito e levanta a mão pra mim aí Bora, genival! Filma aí, genival! Bora! Cachaceiro tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo Cachaceiro tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Beber na boca do rio Vai! Olha a pegada Você forró alerta, menino Forró, menino Você diz que eu tinha mesmo Porque eu vi Não vá, vaca, nem me segurava com o limão Mas hoje em dia tá tudo diferente Os cachaceiros Olha a pegada Antes de chegar Era no pé do meu campo Tomava canela e segurava com o limão Mas hoje em dia Tá tudo diferente Os cachaceiros Só tomando a crença É na balada É de bar em bar E não sentia Eu não tenho hora pra parar E até a mulherada Tá fazendo bonito É só enxendo Isso é grande Carção Com gentileza Você bebida Aqui na minha mesa E não precisa trazer como não Olha a pegada Vai! Cachaceiro Tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo Cachaceiro Tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Beber na boca Eu disse que o cachaceiro Tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo Cachaceiro Tem que fazer Olha a pegada Vai! Eu disse que antigamente Era no pé do balcão Com uma bacana Misturava com limão Mas hoje em dia Tá tudo diferente Os cachaceiros São tão molequentes Antigamente Era no pé do balcão Com uma bacana Misturava com limão Mas hoje em dia Tá tudo diferente Os cachaceiros São tão molequentes É da balada É de bar em mar E não sentia Não tem hora pra parar E até a mulherada Tá fazendo bonito É só enxendo E cegando o lindo Ah, só Com gentileza Bote ninguém Tá aqui na minha mesa Não precisa trazer corpo não Aqui nós Aí, Mara Vai! Vem! Cachaceiro Tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Tem que secar o lindo Cachaceiro Tem que fazer O cachaceiro De verdade Beber na boca Eu disse que o cachaceiro Tem que fazer bonito Tem que secar o lindo Aí, uma graça Vai, papai, na canto Uma, dois, 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 dois Porra! Vai! Eu vi! Como é bom! Vai! Vai! Olha, pega! Isso é porra, alerta! Porra, Levi! Vem! 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 Olha que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da sanfona do papai Olha que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da sanfona do papai Tome swing Tome respeito Tome uma lapada de sumig E nos seus peitos Tome suí Tome respeito Tome uma lapada de sumig Uh-huh! Porra pra mim Só peço que vou me tocar Deixa o engato No salo da sanfona E quando a gente toca Que a galera se anima O povo agita E quem não dança Se balança Por isso eu digo Vou puxo fora E sonfoneiro Olha a pegada Do menino Que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da sanfona do papai Olha que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da sanfona do papai Tome swing Tome respeito Tome uma lapada de sumig E nos seus peitos Tome swing Tome respeito Tome uma lapada de sumig Vai! Porra! Isso é forró alerta! Forró pra mim Só peço que vou me tocar E se o engato No salo da sanfona E quando a gente toca Que a galera se anima O povo agita E quem não dança Se balança Por isso eu digo Vou puxo fora E sonfoneiro Olha a pegada Do menino Que banda boa Que pegada do carai Olha o swing da sanfona do papai Olha o swing da sanfona do papai Tome swing Tome respeito Tome uma lapada de sumig E nos seus peitos Tome swing Tome respeito Tome uma lapada de sumig E vai, foi, foi, agora Samuel, vai ser aquele abraço, vai, foi, rola, alerta. Amém.